Lex, qual a expectativa de você fazer um... da última vez, como é que foi o resultado da primeira edição do All Together? E isso traz muita expectativa para o segundo, como é que você está vendo tudo isso? Sim, bastante. Sempre nos traz mais expectativa e também traz a responsabilidade de entregar ao público algo sempre maior. E assim, a primeira versão, digamos assim, do All Together, ele deu a oportunidade de várias outras pessoas conhecerem o cenário rock paraibano, né? E assim, também foi bem positivo para nós, como organizadores e participantes, óbvio, ao mesmo tempo que nós fazemos tudo assim. E foi bem interessante. E por esse motivo também, que queremos sempre estar agregando. agregando tanto quanto os nossos conteúdos musicais, quanto também agregando no cenário, recolocando e dando a oportunidade das pessoas conhecerem o nosso som. Então, essa é a maior proposta do coletivo All Together. Como é que você analisa o rock no Nordeste do Brasil? Como é que você vê, né? Da Paraíba, não sei que vocês estão aí, fazem parte dessa cena e estão organizando esses eventos, esses momentos, né? Para fortalecer a cena. Mas assim, muita gente acha que o Nordeste, quando vem visitar o Nordeste, ainda acha que vai chegar e vai encontrar forró. A gente toca no forró e tal. E às vezes, quando vai a um evento de rock, um evento de reggae e tal, sai assim absolutamente surpreso, né? Porque realmente a gente é plural demais, né? Como é que anda essa movimentação do rock no Nordeste e as suas movimentações, né? Eu observo da seguinte maneira. Existe uma grande diversidade, até mesmo dentro do próprio rock. Ou seja, um exemplo, o nosso rock é voltado mais para o rap rock. É o reggae rock, funk rock. A gente sempre faz essa mistura. Se você for para outras localidades, tipo a gente pode citar o Sainz, que pega aquela, muito marca ali, da Zabumba, com a guitarra elétrica e várias outras coisas. Ou seja, é o rock dentro do próprio rock. Ou seja, existe toda essa, como é que eu posso dizer, essa diferença dentro do próprio estilo. Então, aqui, no nosso cenário Nordeste, ela é bem diversificada, entende? Assim, a cena. E eu enxergo com bons olhos e tem muitos valores. Agora, esses valores, do meu ponto de vista, e assim, é uma certeza que eu tenho, precisa mais ser divulgada. Entende? Precisa mais ser mostrada. E um evento como esse é uma possibilidade de fortalecimento dessa divulgação, né? Exatamente. Eu me lembrei agora, falando, eu me lembrei de Raul Seixas, né? Que fez 30 anos da morte da semana passada. O Let Me Sing, a primeira música que ele tornou pública, é uma mistura com o Baião. Exato. Ele nasceu, ele tinha, era o mais, era o mais, era o mais nordestino dos roqueiros até hoje, né? Eu sou uma mosca, né? Eu sou uma mosca, tá? A gente tem música aqui de dois em dois? Vamos lá. Vamos colocar uma música? É, Severino. Severino. Always seems to be so right. Your shoes and trays all lined astraight, all that meant not to be touched. Oh, yeah, please tell me what I cannot see. Which puts my shape of my fantasies. And so you'd fail to clap your hands. But brief, no grief, you could re-raise a man. Yeah. Let a sock, a third match a toast. Leaking taps, boring jobs and death, no love. Or babies ring, why rasp in your hand? When it's time to stop, I'll be the world. Don't make me spend all my sentences, please. Don't let me sit down all night, yeah. Olha, apesar de você ouvir a música em inglês, o grupo compõe muito em inglês, mas a banda se chama Severino, né? E vai fazer parte do evento Altogether, dia 6, agora, sexta-feira. Passa o serviço aí, por favor, Carlos. Vou passar a bola aqui pro Severino. Severino, pessoal. Sexta-feira, às 18 horas, na Arena, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, nós vamos estar lá, oito bandas seguidas, sem tirar de dentro, Walk Together. Eu queria ter a chance, se for possível, não sei como é que a gente tá de tempo, de também agradecer hoje nossos parceiros. Sim, vai lá. Quem apoia, a grande parceira desse evento é a Vier Brower, e é uma cervejaria que tá lá na BR 230, quem quiser comprar o produto é só passar lá perto da Mata do Amém. Também a HWJ, é uma empresa de disciplinadores que também ajuda a organizar o evento, também temos o apoio dela. E a gente quer dizer também que a gente tá já finalizando os acertos pra gente fazer a entrega do alimento que vai ser doado pra Associação Donos do Amanhã, que é uma associação que cuida de crianças com câncer, exatamente, ali de frente ao Hospital Laureano. Tem feito um trabalho, desde 2005, muito de acolhimento e necessário, né, pras pessoas que tanto vêm do sertão e desamparadas aqui. Então, provavelmente, se der tudo certo, né, a gente tá finalizando os acertos, as formalidades, mas vai ser destinado pra Associação Donos do Amanhã. E que a gente ainda, como é um evento beneficente, a gente não tá entrando com verba financeira, ou seja, quem quiser contribuir também, por favor, entre em contato conosco. Pode ser pelo 99469915 e a gente, principalmente, tá precisando finalizar, eu vou pedir aqui, tá? Vai lá. 500 reais pra finalizar, pra gente ter segurança lá também, sem precisar botar a mão no bolso e, enfim, as bandas não estão recebendo nada pelo serviço e é tudo beneficente, então, realmente, a gente precisa dessa contribuição. Quem puder ajudar vai ter seu nome promovido lá também. Muito obrigado. Beleza, está dado o recado aqui. Estivemos aqui com a banda Siverino e a banda Dois em Dois. A gente quer agradecer aqui a Cássio Lex. Agradecemos também. A Siverino e a Olga Ludwig. Isso. Acertei o nome? Olga Ludwig. E lembrando que essa semana tem Walk Together nos próximos dias aí também, né, quem quiser ouvir mais falar sobre as bandas. Beleza, gente? Sexta-feira, Espaço Cultural, às 18 horas e que cheguem cedo, pessoal, porque terminaremos, por no máximo, à meia-noite, então, chega cedo, confere lá e vão valorizar os artistas da terra. Tamo junto. Beleza. Valeu. A gente agora confere.